Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos cheios de saúde. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos recapitular alguns pontos importantes a respeito do gênero textual com que nós estamos trabalhando na unidade 2, que são as crônicas, tanto narrativas quanto argumentativas. Pessoal, nós temos que lembrar então nesse momento, ou melhor, relembrar, o que é uma crônica e quais são as suas características. O que é importante lembrar a respeito desse gênero textual? Bem, as crônicas geralmente são textos curtos, criados a partir de uma experiência que uma pessoa tem no seu cotidiano, certo? Os acontecimentos envolvidos ali foram vividos ou pelo autor direto da crônica, ou por alguém que se relaciona ao tempo em que o autor da crônica está vivendo. Nós podemos ter crônicas que tenham como característica base o humor, ou então crônicas que nos levem à reflexão sobre determinado problema, político, econômico, social ou religioso. Nós temos crônicas então, que podem ser narrativas, quando falam a respeito de alguma história, ou crônicas argumentativas, que são aquelas que pegam um determinado problema e propõem-nos a fazer uma reflexão a respeito dele, sua causa, suas origens e sobre as consequências que tem deixado para nós dentro da sociedade. Lembrem-se de que nós vimos que a crônica surgiu aqui no século XIX no Brasil e que ela estava muito atrelada aos jornais na sua origem. Isso porque, no começo, todas as crônicas eram escritas por jornalistas, que vivenciavam certos assuntos e criavam crônicas baseadas neles. Com o tempo, porém, as crônicas começaram a misturar aspectos ficcionais com aspectos realísticos. Então, não necessariamente hoje, todos os acontecimentos relatados em uma crônica são reais. Eles podem ser acontecimentos fictícios. Mas lembrem-se, nós temos uma narrativa curta, com poucos personagens e, geralmente, um único conflito acontecendo dentro dela. Na nossa última aula, nós tratamos a respeito de uma crônica reflexiva, a respeito do que significa ser um brasileiro. Hoje, então, nós faremos a leitura e a análise de uma crônica narrativa, que fala a respeito de um problema comum, que nós já tratamos também durante o transcorrer da unidade 2, que é a tecnologia e os seus benefícios e malefícios à sociedade humana. Então, agora, eu vou ler uma crônica para vocês e, depois, disponibilizarei esse texto para leitura e também para a realização de uma atividade posterior. Nesse momento, então, eu peço a sua leitura, ou melhor, a sua atenção, a leitura que nós faremos da crônica intitulada A Tecnologia, do autor chamado Nacélio Simos, certo? A crônica diz assim Acordei cedo. Sem o que fazer naquela manhã, resolvi ir à praça da minha localidade. Antes, um espaço sem construção. Cavalos amarrados nas estacas, esperando seus donos que assistiam à missa. Hoje, observava o pouco movimento da comunidade, alguns poucos carros, motos e os pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos pés de cajueiros. Com o tempo, lambendo meu rosto e um calor de mil graus em plena manhã, percebi um casal de idosos que acabaram de sentar naquele banco quase quebrado. Acho que esperavam algum transporte para ir à cidade, já que precisamos nos deslocar do nosso pacato lugar para resolvermos nossos problemas. Ele parecia meio que revoltado. Algo o intrigava. Aproximei-me sem despertar sua atenção. Descobri que falava de internet. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que esse era o assunto. Ele dizia para aquela senhora que ouvia suas inquietações. Esse povo de hoje só vive nesse tal de Facebook. Verdade. A minha neta ganhou de presente um celular e agora não faz outra coisa, se não cutucar aquele troço. Não gosto disso. Falou aquela senhora. Entre tantas conversas naquele banco da praça, O senhor, então, resolveu amenizar o tom do diálogo. Me recordo da dona Torrinha, que comprou uma televisão e resolveu ir à sua casa para vê-la depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo, desesperado, propeçando os pés no patente da porta da casa quando a vi funcionar. É o ônibus. Vamos, então. O importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia. Afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Cuidado com o patente. Não vá bater o pé de novo. Claro que não. Então, aquela cena chamou minha atenção, pois percebi como a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas, jovens ou idosos. Então, o autor dessa crônica, Nacélio Simoa, tenta nos fazer uma análise da importância da internet, não só na vida das gerações mais jovens, mas também na geração dos idosos. Pessoal, com base nesse texto, que estará disponibilizado para vocês no Agenda Edu e também na plataforma Unoí, nós teremos uma atividade que será desenvolvida. Eu agradeço muito a sua atenção na nossa videoaula de hoje e até a nossa próxima oportunidade. Obrigado.